Pousada do Barão Lá você encontra o melhor café da manhã Com variados sabores Jantar com comida caseira Tudo isso na Pousada do Barão O quarto melhor clima do mundo Endereço eletrônico Pousada do Barão Entre em contato agora mesmo Eu falei Pousada do Barão O quarto melhor clima do mundo